O que a gente acha é que o mobile já é, para muitos segmentos, o principal canal de comunicação entre os clientes e a marca. Isso é uma realidade que vai se tornar cada vez mais constante. E o IoT, um pouco do que eu falei lá, é que ele pode ajudar a preencher uma parte desse quebra-cabeça, que é conectar o produto em si daquela marca, o produto que ela entrega. De alguma maneira, o IoT pode ajudar a trazer uma conexão direto no produto, no serviço que a empresa presta. E isso, numa visão de ecossistema, com aplicativos, com esses devices conectados, com diversos canais, está ligado na ambição das empresas de criarem as jornadas Omnichannel, que aí, certamente, extrapolam o canal digital, vão até o canal físico também, muito viabilizado pelo uso da internet das coisas, através dos devices conectados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.